Oi meu povo, estou de volta aqui com mais um vídeo para o nosso canal Vou mostrar aí uns trechos que a Thaís e o Biel divulgou Seis meses de namoro, é isso aí com várias declarações de amor E a Thaís, eu assisti o podcast da Tatá na segunda-feira Foi muito bom, ela esclareceu, foram quase quatro horas de entrevista No outro vídeo eu deixei o link para vocês assistirem É 011 podcast, se vocês quiserem lá procurar E assistir está muito bom, ela conta várias coisas da vida dela Foram quase quatro horas, então é muita coisa E ela falou mesmo, se declarou que ela e o Biel se amam Se amam, mas passam por um problema como todos os outros casais Ninguém é perfeito gente, nenhum é perfeito E eles deixam muito isso transparecido, ainda mais a Thaís Mas ontem foi muito legal, eles passaram aí a noite juntos Muita troca de carinho, muita troca de mensagem De amor, que a gente gosta de ver, tá bom? Então galera, se você não é inscrito, já se inscreva no canal Compartilha, deixa o seu like e bora pro vídeo Chega por hoje Quero palminhas de quem do... E aí E aí E aí E aí E aí tá um gato no feed no story gastei mesmo não meia hora branco e preto parabéns para nós aí ó palmas palmas